Oi, boa tarde. Primeiro eu queria dizer que é um prazer e uma honra estar aqui, porque desde 2012 o tema de precificação e essa evolução vem acontecendo de uma maneira muito forte, ao ponto de a gente hoje estar aqui num painel específico para falar sobre isso, pela primeira vez no E-Commerce Brasil a gente tem um painel para falar sobre precificação e isso já demonstra o compromissor, é a precificação dinâmica e é toda essa área de estratégia em preços e você conseguir ganhar produtividade dentro do seu sortimento sem precisar sacrificar ou aumentar o custo. Já que a ideia aqui é que a gente consiga expor ideias e bater um papo e a apresentação tem que ser só um pano de fundo para a gente conseguir se ouvir e conversar, eu vou dar uma contextualizada rápida em por que que... o que que faz 2014 um ano tão especial? A gente tem um mercado que cresce, cresce forte, com apetite, com fôlego e em 2013 as projeções todas de faturamento e adesão foram esmagadas, a gente conseguiu fechar o ano com números muito expressivos, chegando à barreira dos 30 bi em faturamento do mercado todo, chegando à barreira dos 50 milhões de consumidores e dentro dessa esteira ficou ainda no final do ano para muitos dos nossos clientes, dos nossos parceiros a sensação de que se a infra de escoamento tivesse dado uma ajudinha a gente poderia ter feito um ano ainda melhor. Isso tudo eu não tenho dúvida que vem do aumento da confiança do consumidor no canal, vem do aumento do esforço do varejo e da indústria em fazer do e-commerce uma operação de verdade, uma operação que não precisa ser amparada pelo varejo tradicional e sim com suas características e idiosincrasias e uma melhora consequente da experiência, desde o atendimento até a parte de segurança das transações, logística reversa. Só que em contrapartida a esse cenário bastante otimista, a gente vê um 2014 como um ano bastante atípico. É um ano em que a gente vai ter um carnaval tardio e que dá uma empurrada no começo do ano, as pessoas começam num ritmo um pouco mais desacelerado, então o ano vai sendo empurrado um pouco para frente. A gente tem uma Copa do Mundo que vai mexer com todas as regiões, vai parar o Brasil e vai gerar coisas muito boas e com certeza desafios muito grandes. E, acima de tudo, a gente tem um ano de eleições. E ano de eleição, a gente sabe que tradicionalmente é ano em que dá uma segurada na economia e o ano anda meio de lado. Tanto é, e não é à toa, que a gente já tem uma movimentação, um viés de conservadorismo e austeridade, uma subida nos juros, um achatamento leve e provavelmente contínuo no acesso ao crédito. E o consumidor, que nos últimos cinco anos foi totalmente estimulado a consumir, 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 tende a ficar um pouco mais seletivo, um pouco mais tranquilo na hora de desembolsar. Isso tudo gera uma maior pressão natural sobre esse primeiro semestre, porque ele, além de ter ficado mais curto, ele ficou menos aquecido. E aí a gente se pergunta como se preparar para um cenário tão específico e tão único como o de 2014. As lojas, mais do que nunca, vão precisar se diferenciar. Elas vão precisar aproveitar, nesse curto espaço de tempo que a gente vai ter, nesse ano aí de 10, 9 meses, vai ter que se diferenciar, porque a gente vai ter uma demanda muito grande, uma demanda muito específica, tanto interna quanto externa. A visibilidade vai ser importantíssima, porque se você não consegue se fazer encontrar, não adianta. Você pode ter um bom atendimento, você pode ter a melhor estratégia, não vai girar. E mais do que nunca, é um ano em que indústria e varejo precisam dar as mãos e focar em negociações mais bem planejadas. Negociações focadas no ganha-ganha. Porque isso pode ser a grande diferença na hora de você conseguir manter o seu portfólio disponível, na hora de você entregar bem, cumprir seus prazos. E pode ser sim a diferença entre você fazer mais um grande ano para o e-commerce brasileiro ou você simplesmente cair na ilusão e pegar uma caroninha na cauda do cometa de 2014. Isso com certeza, se a gente tiver essas quatro premissas atendidas, vamos ter um ano de muito mais vendas e a gente vai ter um ano muito mais rentável para as operações. Acho que a Vivi introduziu o assunto falando sobre a rentabilidade das operações. Faturamento sem lucro não adianta. Faturamento sem lucro significa falência. Um ponto que o Ricardo levantou e que é fundamental é que no fechamento de 2013, pela primeira vez na história do e-commerce, um fator decisivo de compra igualou o preço. E foi a confiança. Isso é um indicador claríssimo de que a gente está num franco amadurecimento do nosso mercado. Tanto da indústria como do varejo e principalmente do consumidor. Está entrando mais consumidor e está entrando mais consumidor mais maduro, mais preparado e mais confiante no canal. Só que a gente nunca vai poder descuidar do preço. A gente vai ter que continuar tomando conta do preço, inclusive a razão pela qual a gente está aqui hoje. E aí eu faço três perguntas para vocês. Você sabe se você já deixou de vender por não ter o melhor preço? E aí quando eu falo o melhor preço, eu faço questão de diferenciar do menor preço, porque não necessariamente ter o menor preço significa ter o melhor preço. Você conhece, de alguma forma, o número de vezes que o seu concorrente direto altera preços diariamente? E a terceira, você tem os melhores preços agora? Será que o que você está praticando na vitrine, no email marketing, no banner, na AdWords, será que é isso que faz sentido para o seu negócio continuar saudável e para você transformar clientes eventuais em advogados da sua loja, em advogados da sua marca, principalmente? Foi exatamente para responder essas perguntas que o mercado de inteligência de preços e dados surgiu em 2010. A gente sabe que quando as modas demais o santo desconfia, que cobrar caro demais afasta, as pessoas querem fazer bons negócios, as pessoas querem comprar bem. E o que a gente está procurando no dia a dia é o preço ideal. É como você fazer para oferecer o melhor preço para o seu consumidor sem sacrificar a sua operação. E aí, vem a grande questão. Dentro de todas, tendo esse monte de informação, como é que a gente pilota? Como é que a gente faz com que isso tudo faça sentido, essa massa de dados? Porque não adianta você acrescentar o seu dia a dia um monte de informação se você não consegue tratar essa informação da maneira adequada de forma a te dar alguma coisa em troca. Como é que a gente faz para que isso faça com que a sua estratégia de preço se torne realmente lucrativa? Bom, eu posso listar milhares de coisas aqui. A gente pode falar sobre olha, quando você precifica direito, você consegue fazer com que os seus concorrentes diretos sejam eles de verdade. E não, por exemplo, você ser uma loja pequena ou média querendo bater de frente com a B2W. Você pode também conseguir descobrir quem são os seus produtos de combate, aqueles que você vai botar para o sacrifício para poder rentabilizar em outros. Você pode conseguir mapear muito bem e delinear quem são os seus produtos que não são sensíveis a essa elasticidade e que você vai ter que trabalhar eles de alguma outra forma, sendo com cross category, sendo com uma comunicação multicanal. Mas eu acho que de tudo isso que dá para fazer, eu acho que essa lista de ideias é só um resumo. Eu gosto muito de resumir em três grandes ideias que eu gostaria que vocês levassem daqui hoje, que é o que a gente pode tirar de uma lógica de precificação dinâmica, de uma lógica de inteligência em dados e preços. A estratégia, otimização e rentabilidade. É a santíssima trindade do e-commerce. E eu trouxe um anti-case para poder compartilhar com vocês e mostrar uma vertente da precificação dinâmica que é muito perigosa, que é a precificação automática. Foi até legal o Ricardo ter falado das empresas americanas que adotam ferramentas e soluções em precificação dinâmica, automática, enfim. Porque tem esse caso aqui, você pega o seu produto, aí você vai lá, bota um preço nele, define os parâmetros que ele tem que seguir e seleciona um concorrente direto seu para parametrizar esse produto. Foi o que essa livraria fez. Ela resolveu se posicionar frente à concorrente direta dela a menos 0,17%. Só que aí, essa mesma concorrente pegou esse mesmo livro e definiu a regra de precificação automática dela em função, adivinha, da livraria A. E ela resolveu definir que o preço dela ia ficar 27,6% acima. Quando você não tem soluções de precificação dinâmica que prevejam esse tipo de coisa e que deem segurança para você gerenciar e agendar e fazer a execução da sua precificação de uma maneira inteligente, isso dá muito mais prejuízo do que ganho. Então, calma aí, o que a gente faz? Como é que a gente mensura, como é que a gente transforma essas ferramentas que podem dar errado em coisas que dão certo? Quando você tem uma ferramenta que te dá travas de segurança baseadas nos seus custos, nas suas margens e nos seus parâmetros básicos dos quais você não pode fugir, primeira coisa, não há sobreposição de regras. Então, isso é uma dúvida que acontece muito. Ah, mas e se uma regra botar em cima da outra a gente vai ter uma cascata? Não. Se a solução que você tem é uma solução que realmente é especializada no que você está fazendo, ela vai ter regras de segurança que vão impedir que preços estratosféricos como 23 milhões de dólares aconteçam num produto que deveria sair a 50. E aí, por exemplo, eu trouxe aqui uma ideia de como você visualizar o seu sortimento pode te dar insights de ações imediatas, como é que você pode rentabilizar imediatamente. Você não precisa esperar dois, três meses como, por exemplo, acontece no varejo tradicional, você tem que pegar a leitura bimensal, quadrimestral da Nielsen para poder tomar decisões. E para fechar e a gente começar a conversar aqui, eu queria falar um pouco sobre o futuro para vocês. Porque lá em 2010, quando a CIVI surgiu e inaugurou esse mercado de inteligência de preços e dados em e-commerce, os nossos clientes, nossos primeiros clientes que acreditaram na proposta de valor e que vieram com a gente, alguns pequenos, outros maiores, eles permitiram que a gente conseguisse ir além da simples observação e análise. Eles conseguiram fazer com que a gente fosse para um segundo momento. E esse segundo momento aconteceu em 2012, quando a gente conseguiu trazer para o mercado brasileiro a lógica da precificação dinâmica. E no momento em que a gente trouxe a lógica da precificação dinâmica, ela representa muito bem o momento que a gente ainda está vivendo e amadurecendo dentro do e-commerce. Que é o momento da facilitação e automatização dos processos de tomada de decisão dentro do e-commerce. E o que vem por aí, eu tenho certeza e eu posso garantir para vocês que vai mudar completamente a maneira como a gente atua dentro do e-commerce no dia a dia. O que vem por aí é um terceiro momento, que é o momento da predição baseada em flutuação e tendências. Esse momento, ele aproxima a gente da construção através de histórico de flutuação, de coisas muito maiores, de macro tendências, e você pode conseguir se antecipar ao movimento do seu concorrente e fazer com que a sua estratégia ela ganhe um fôlego de planejamento. Era isso que eu tinha para dizer para a gente começar. Obrigado. Perfeito. Aplausos. 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 Aplausos.